Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Falando Grigo. Olá pra vocês. Estava andando sumido, já tem acho que mais de uma semana. Acho que uns 10 dias que a gente não posta um vídeo aqui. Tem sido muito corrido, mas a gente está de volta hoje. Queremos compartilhar com você uma notícia muito importante e peço que você assista esse vídeo até o final. Pois bem, vamos ler um artigo. Eu tenho esse artigo aberto no meu celular. Vou deixar o link aqui na descrição se você quiser ler esse artigo. E o artigo diz o seguinte, está publicado no portal da UOL pelo jornalista Rogério Gentili e foi publicado no último dia 22 de junho. Tem pouco menos de 30 dias. Diz assim, Igreja, Deus e Amor foi derrotada em processo pelo qual tentava impedir que uma organização dissidente utilizasse a expressão Deus é amor em seu nome. É de parte de instituições religiosas que um dissidente geralmente sai e quando ele abre a instituição dele, ele geralmente usa o nome da antiga e faz algum acréscimo, alguma modificação. É por isso que nós temos aí no nosso país Assembleia de Deus, Ministério Missão, que é a principal, a mais antiga. Temos também Assembleia de Deus, Ministério Madureira, por aí vai. Acredito eu que num futuro não tão distante teremos também a Igreja Universal do Reino de Deus, Ministério Renovado. Pode apostar. Então nós temos um caso emblemático de um fiel que saiu e quer usar a expressão Deus é amor. A instituição religiosa Deus é amor entrou na justiça alegando direitos autorais no nome. Vamos ler o processo, um pouquinho do processo, um pouquinho da decisão que é bastante interessante. Diz assim, O Tribunal de Justiça de São Paulo disse que a frase é bíblica e, portanto, de uso comum, não podendo ser apropriada por nenhuma entidade religiosa. Fundada em 1962 pelo missionário David Miranda, a Deus é amor queria impedir que a expressão fosse utilizada pela Igreja Pentecostal Deus é amor renovada, Ministério de São Paulo, criada em fevereiro de 2019. Por Reginaldo Galdêncio, um pastor dissidente. Você vê que o trabalho missionário está rendendo muito dinheiro. Todo mundo que conhece o Evangelho nessas instituições, depois de um tempo sai e abre uma nova instituição porque quer ser o dono do seu próprio negócio. Essa é a verdade. Diz assim, é muito importante que você continue com a gente, Deus é amor que possui mais de 22 mil templos no Brasil e tem filiais em 136 países. Afirmou no processo que Galdêncio escolheu esse nome com o propósito de confundir os fiéis, atraindo-os para a nova entidade. Primeiro que eu, particularmente, não acredito nas informações que estão sendo passadas aqui nesse artigo. Eu não acredito que a instituição Deus é amor tem 22 templos. Não acredito. Se tiver 3 mil templos no país, já está no lucro. Essa informação há de ser bem duvidosa. 22 mil templos. Não estou dizendo que o jornalista errou. Talvez o jornalista consultou a própria instituição e, claro, a instituição, se tiver mil templos, vai dizer que tem 5 mil. E diz mais, em 136 países, uma grande mentira aqui também. Ele diz também que o propósito desse dissidente de abrir uma igreja com um nome parecido tinha o propósito de confundir os fiéis. Olha só o que a instituição está afirmando no processo. Abre aspas. O uso indevido certamente desviou fiéis ou confundiu a seguirem outra igreja, resultando em prejuízos econômicos. Fecha aspas. Olha o que a igreja Deus é amor está dizendo. Isso vai contra o que eles mesmos ensinam. Dentro da teologia evangélica, eles usam muito aquele texto que diz que a ovelha conhece o seu pastor. Então, se a ovelha conhece o pastor, como que a ovelha vai se confundir? Isso mostra, derruba muitas dessas teologias usadas nesse sistema. Eles dizem que trouxeram prejuízos econômicos. Desde quando uma instituição religiosa, sem fins lucrativos, pode entrar na justiça dizendo que está tendo prejuízo econômico? Isso ficou um buraco muito grande jurídico aqui. Uma questão muito grande. O sujeito abre uma igreja, coloca na ata dela que ela não tem fins econômicos e depois diz que ela está tendo prejuízo econômico. Está vendo como os falsos profetas são gananciosos? E você que acompanha o nosso trabalho e vê a gente falando muito sobre o universal, às vezes comete o erro de achar que a universal é a única que trabalha dessa forma. Pelo contrário, a grande maioria é assim. Isso para não dizer todas. Aí ele diz, afirmou a justiça, além da proibição, a igreja exigiu uma indenização de 50 mil reais. Então ele pediu ao juiz que proibisse o pastor de usar o nome Deus e Amor, que é um nome bíblico, e pediu até uma indenização. Quem não se lembra que isso aconteceu com Romualdo Panceiro? Quando Romualdo abriu uma igreja, igreja das nações, a universal costuma ter aquela pombinha e aquele coração com a pombinha dentro, e Romualdo botou a cruz e uma pombinha muito parecida. A universal entrou na justiça dizendo que não aceitava Romualdo Panceiro usar aquela pombinha, como se eles tivessem os direitos autorais sobre isso. E claro, em primeira instância, eles perderam. E nós temos aqui um exemplo muito parecido, que em primeira instância, a igreja Deus e Amor também perdeu. Inclusive é uma igreja que tem um modo operante neopentecostal e pentecostal misturado dentro da sua teologia. Na decisão que manteve a sentença de primeira instância, o desembergador Fortes Barbosa relatou no processo, disse que, como entidade religiosa, a Deus e Amor não possuem finalidade econômica. Olha só o que o juiz falou. E que, portanto, não se pode falar em disputa de mercado e concorrência desleal. Abre aspas. A fé não é um produto. Fecha aspas. Afirmou. A Deus e Amor que declara possuir um milhão de fiéis. Ainda pode recorrer. Outra informação errada. Eu não acredito que a igreja Deus e Amor tenha um milhão de fiéis. Particularmente, acredito que nem a Universal tem um milhão de fiéis. Então, parabéns para o juiz. Ele diz que a fé não é um produto. E como que pode uma instituição religiosa que diz que não tem fins lucrativos entrar na justiça dizendo que está tendo prejuízo econômico? Que os fiéis estão sendo confundidos por uma placa parecida e, ao invés de levar os seus dízimos na instituição de origem, estão levando nessa outra instituição. Olha até onde chega a hipocrisia desses falsos pastores que só estão preocupados no dinheiro. Porque se realmente, lá atrás, no final da década de 60, quando a igreja foi aberta, provavelmente David Miranda, eu não procurei pesquisar, já era oriundo de outra igreja e abriu dizendo que queria ganhar alma. Se o objetivo é ganhar almas, certamente ficariam felizes com mais uma instituição aberta. Mas o que está mostrando uma atitude como essa é que o objetivo é o monopólio dessas massas e, consequentemente, o controle dos bolsos dessas. Você entendeu? Oi, eu estou falando grego.